Aplicações compatíveis no telefone Utilizando a replicação de smartphone, é possível aceder a aplicações compatíveis no telefone diretamente através do ecrã multimédia do veículo por intermédio do Apple CarPlay ou do Android Auto. Tenhem atenção que o Apple CarPlay é um serviço nativo em iPhones, mas a aplicação Android Auto tem de ser transferida. Existem duas formas de estabelecer a ligação, através da entrada USB ou da rede Wi-Fi do veículo. Antes de ligar um telefone, verifique-se todas as autorizações que estão ativadas. Em seguida, ative o assistente de voz do smartphone para utilizar o reconhecimento de voz. Com o veículo parado, liga o telefone a esta entrada USB no sistema multimédia. Ao estabelecer uma ligação pela primeira vez, permita a utilização do CarPlay ou do Android Auto. Se este botão estiver visível, significa que a replicação está acessível. Em seguida, as aplicações compatíveis do smartphone serão apresentadas no ecrã multimédia. É igualmente possível personalizar a página inicial. Basta clicar neste ícone se pretender regressar à interface do ecrã multimédia. Não se esqueça, quando o telefone estiver emparelhado com o sistema multimédia, o sistema de navegação tomará o lugar do sistema multimédia. É possível aceder à sua música a partir do menu multimédia. E efetuar e receber chamadas a partir do menu telefone. É igualmente possível aceder à replicação de smartphone por Wi-Fi. Antes de estabelecer uma ligação à rede Wi-Fi pela primeira vez, será necessário emparelhar o telefone com o sistema multimédia. Após o emparelhamento do telefone, este ecrã será apresentado. Selecione Android Auto ou CarPlay para ativar a vista do smartphone no ecrã multimédia. A partir desse momento, para estabelecer a ligação do telefone por Wi-Fi, acede a definições, equipamentos, opção Wi-Fi. Em seguida, é possível ativar ou desativar a ligação Wi-Fi ou reinicializar as ligações de modo a ligar um novo equipamento. Assim que a rede detectar o telefone, selecione-o para iniciar a replicação. É possível procurar ajuda adicional sobre como e quando utilizar o sistema de replicação de smartphone em definições, equipamentos, tutorial. Arquivo. Urządzenia. Przewodnik.